Olá pessoal, eu sou Rodolfo Viana, economista responsável pela subseção do DIESE aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região e hoje vou dar um recado para vocês sobre uma coisa que tem deixado a nossa vida bastante mais complicada, o aumento de preços dos produtos essenciais. Para a gente ter uma noção de como isso tem aumentado nos últimos anos, eu peguei três produtos básicos, a cesta básica que o DIESE média, o gás de cozinha, o preço do gás de cozinha e o preço do combustível, pensando em um tanque de 50 litros de gasolina. Esses três produtos básicos, lá em janeiro de 2019, eles consumiam mais ou menos 75% do salário mínimo vigente da época. Três anos se passaram e hoje, se a gente pegar o mesmo salário mínimo atual de 1212, agora esses três produtos consomem mais de 95% do salário mínimo. Isso mostra que, nos últimos anos, o trabalhador tem perdido muito do seu poder de compra e o pior, não precisaria ser assim. Não precisaria ser assim porque esses produtos são produtos administrados. O governo federal poderia ter uma política mais ativa, cuidando para que os aumentos de preços não fossem nessa magnitude. Mas, como sabemos, infelizmente, essa não é uma prioridade de Paulo Guedes e Bolsonaro.